Já está valendo em todo o país a lei que proíbe fumar em locais de uso coletivo. Para os ambientes em que o fumo está permitido, como as tabacarias, foram anunciadas hoje regras para proteger a saúde de quem trabalha nesses locais. E uma campanha lançada mostra o que muda com a nova lei. A campanha quer conscientizar as pessoas sobre a nova lei antifumo, que entrou em vigor nessa quarta-feira. Tem uma vida saudável sem o cigarro e os produtos derivados do tabaco. De acordo com a lei antifumo, está proibido o consumo de qualquer tipo de cigarro e narguilê em locais de uso coletivo, público ou privado. Mesmo que o ambiente esteja parcialmente fechado por uma parede divisória, teto ou toldo. A lei ainda permite o fumo em alguns estabelecimentos, como é o caso das tabacarias. Mesmo assim, existem regras para proteger a saúde das pessoas que trabalham nesses locais. Os donos dos estabelecimentos que estão previstos nessas exceções, as tabacarias, estúdios de arte, de cinema, de novelas, onde é preciso utilizar alguma cena nesse sentido. E a outra situação prevista são os laboratórios de pesquisa da indústria do tabaco. Então, nesses três casos, são obrigatórios o prazo de seis meses para a adaptação da colocação de todo um sistema de exaustão, de limpeza do ar e de proteção aos trabalhadores que não poderão se expor à fumaça do cigarro. O dono dessa tabacaria afirma que vai se adequar às novas regras. Ele acredita que as mudanças não vão causar prejuízos financeiros. Não tem problema nenhum. Não vai ter prejuízo nenhum para o comerciante. O ministro da Saúde explica que o objetivo da nova lei não é tirar o direito das pessoas de fumar, mas garantir a saúde de quem não quer conviver com o cigarro. É fundamental que a gente possa proteger do câncer, das doenças do aparelho cardiovascular, do aparelho respiratório, aqueles que fumam e aqueles que não fumam, mas acabam se expondo à fumaça por serem fumantes passivos. Portanto, ficam proibidos os fumódromos, estão proibidas as propagandas e trabalharemos também exaustivamente para manter um monitoramento, uma capacidade de oferta do tratamento para as pessoas que querem deixar de fumar na rede do Sistema Único de Saúde. Esse pneumologista explica que a fumaça inalada pelos fumantes passivos é ainda mais prejudicial à saúde do que a tragada pelos próprios fumantes. O fumante passivo, ao inalar a fumaça do fumante, não só inala a fumaça que o fumante coloca para fora depois de uma tragada, como ele pega uma outra fumaça que é muito mais prejudicial que aquela que sai da ponta do cigarro, que não passou pelo filtro nem pelo pulmão do fumante. É uma fumaça bem mais concentrada, de uma concentração de várias substâncias cancerígenas e várias substâncias que vão trazer problemas mais sérios na vida desse cidadão que não fuma.